Você está acompanhando aqui com a gente no SBT Interior a novela do projeto de lei que reajusta o valor do IPTU para o ano que vem em Aracatuba. Olha só, enfim, essa história teve um desfecho, viu? Depois da sessão do começo do mês ter sido adiada, do aumento de 20% ter sido aí barrado pela população, uma audiência pública foi realizada e a administração da prefeitura divulgou uma nova proposta de aumento para o IPTU de 9,29%. Um valor menor que foi votado e aprovado na sessão de ontem, mas que mesmo assim não agradou a população. Vamos ver. A sessão que parecia estar tranquila nos primeiros minutos mudou de cenário assim que o projeto de reajuste do IPTU para 2018 em Aracatuba entrou em discussão. A população que acompanhava mais um capítulo polêmico da proposta do Executivo se manifestou mais uma vez contra o projeto. A votação durou cerca de 30 minutos e no final o projeto que reajusta em 9,29% o valor do IPTU para o ano que vem em Aracatuba foi aprovado pela maioria dos parlamentares. Decisão essa que gerou uma certa revolta na população presente, que saiu imediatamente do plenário. Não é o que a gente pretendia e não é do jeito que a gente queria ver essa sessão. Eu estou insatisfeito com a maioria aqui dos cidadãos da cidade. Além do aumento considerado exagerado para alguns, outra mudança que não agradou nada a nada foi o desconto para quem pagar o IPTU à vista ou parcelado. A partir do ano que vem, esse benefício será menor do que o esperado. As duas partes foram lesadas dessa vez. A primeira vez sempre foi a população que não conseguia pagar em dia o seu IPTU. Hoje foi lesado aquele que sempre conseguiu pagar em dia com seus descontos e a população de baixa renda que ficava mais apertado para eles pagarem. Mas mesmo com opiniões diversas, para quem votou a favor do aumento do IPTU, igual ao vereador Alceu Batista do PV, o reajuste já era esperado há muito tempo. Vemos isso como uma reposição desse período de 11 anos que ficam sem reajuste. Estava em 88% e achou-se o percentual de 9,29% que refere-se ao IPCAE, que se diz, de 2016 até outubro de 2017. Arlindo Araújo, do PPS, foi um dos vereadores que manifestaram posição contrária ao projeto. E segundo ele, toda essa situação vai afetar diretamente o bolso de quem mora na cidade. Não há um padrão de comportamento do senhor prefeito. Ele começou pensando em 80%, baixou para 40%, depois baixou para 20%, agora 9%. E por uma vingança, porque a população se manifestou, ele diminuiu o bônus que era dado historicamente a toda a população. O bônus que era de 15%, agora é 5%. Bom, a prefeitura de Araçatuba disse que respeita todas as formas de manifestação democrática e reforça que o reajuste foi necessário para reequilíbrio orçamentário. Agora o projeto vai para a sanção do prefeito Dilador Borges.